Música Deputado Mandate considera a mídia no dar mata no telum ba sociedade Deputado Bancada Fertilinda VDS Mandate Atolia Hirakne relaciona loro mundial ba liberdade imprensa Deputado Mandate considera a mídia moça e agente controle social e garante transparência A mídia moça e agente controle social e agente controle de que a gente se insulta a gente A gente tem que guardar para a vela e isso acontece A gente tem que levantar a liberdade de imprensa A liberdade é direito para a atolia funda A liberdade é liberdade absoluta A gente tem que levantar a vela Depois imprensa-crição O reprensa... foram até... Talvez eles tenham feito Arronar né... Uma criança devia virar Às vezes a gente vai virar O dinheiro não é wykon Não tem quando se tornou a grande aleda Ara, pra família, tinha marido E o serviço de informação não é que o EMA Então tem que buscar o EMA E o serviço de informação não é que o EMA Tira o EMA A gente não é maluco, não é que o EMA é mecânico Agora é ir ao hospital E o serviço de informação não é que o EMA É inteligente E o serviço de informação não é que o EMA Então investiga o EMA E o EMA é que o EMA é que tem a imprensa profissional Estratégia saída meto em mã Nots Para táticamente Então aceita e apoia para que aery Emo também o professor Precisava juntar as informações se o e-mail E na bola Era ainda Constituição Ardetele artigo ratulhecinida com a liberdade de imprensa na comunicação social e nem a prever e a garantia da liberdade de imprensa nem no meio selo que estão com a comunicação social. Estado amete liberdade na independência do órgão público com a comunicação social, o seu poder político no poder econômico, no Estado amete na existência do serviço público e da rádio na televisão, a nessa proteção na divulgação com a cultura na tradição república e democrática Timor-Leste-Nin não for garantia de uma ideia que atua a tete em nenhum racismo. Romaldo Neves, Jaime dos Santos, XMN.